Aquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com. Onde a diversão acontece para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ideal, proteção veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Acesse idealpv.com.br e Minas Brisa, empreendimentos imobiliários de alto padrão. Acesse minasbrisa.com.br pra escolher o seu apartamento nos melhores bairros de Belo Horizonte, também no Vila da Serra, em Nova Lima, pra você morar ou investir. minasbrisa.com.br. Foi um dia de chuva, praticamente, aqui em Vitória, Espírito Santo. Vitória tá uma cidade colada a Cariacica, onde fica o estádio Kleber Andrade, e que deve receber um público razoável nesta segunda-feira. O preço do ingresso não é legal e também um jogo em plena segunda-feira. Isso complica para o torcedor da região, mas mesmo assim, muitos cruzeirenses animados com este retorno do Cruzeiro aqui ao Espírito Santo e prometendo acompanhar o time neste duelo diante do Fortaleza. Lembrando que a bola vai rolar às nove horas da noite no Kleber Andrade e o Cruzeiro buscando mais uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. A lista dos relacionados tem a volta do Zé Ivaldo, a saída do Pedrão e o Cruzeiro tem os outros jogadores que já estão frequentando esta lista dos relacionados, que a gente passa neste momento. Goleiros Cássio e Anderson, zagueiros Vidialba, João Marcelo, Jonathan e Zé Ivaldo. Os laterais, Kaique, Marlon, Willian e Wesley Gasolina. Os volantes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Ramiro e Wallace. Os meias, Matheus Pereira, Vitinho e Matheus Vital. Atacantes, Barreal, Arthur Gomes, Dineno, Caio Jorge e Lautaro Dias. É o Cruzeiro com esses jogadores para o duelo diante da equipe do Fortaleza. Aí o torcedor vai se perguntar, Rafa Silva e Fabrício Peralta. Eles ainda precisam de mais treinos com todo o grupo. Estão muito bem. O Rafa Silva se recuperou da lesão que ele sofreu naquele jogo com o Vasco. O Fabrício Peralta também melhorou aquela condição física. O desequilíbrio muscular que foi identificado, que acabou cortando o atleta dos Jogos Olímpicos de Paris com a seleção paraguaia. E agora, muito em breve, ele será relacionado pelo técnico Fernando Seabra. E aí é mais uma opção. Vamos ver o que vai fazer o Seabra para montar esta lista dos relacionados, pensando aí na sequência do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. E também, em breve, terá jogo de Copa Sul-Americana. E o Cruzeiro encarando o Boca Juniors em dois duelos. O primeiro, dia 15 de agosto, na Argentina. O segundo, dia 22 de agosto, no Mineirão. Muita gente repercutiu ao longo da semana sobre a questão dos jogadores do Cruzeiro pendurados com dois cartões amarelos. E o próximo jogo é sábado, clássico, diante do Atlético, às nove e meia da noite, no Mineirão. E não tem nada de preservar jogador. Os jogadores que estão com dois cartões amarelos vão atuar normalmente neste jogo com o Fortaleza. Até porque o Cruzeiro entende que é um jogo tão importante quanto um clássico. Vale também os três pontos. O Cruzeiro vem de um momento especial. Então, não adianta pensar lá na frente sem passar por esse jogo contra o Fortaleza. E o Fortaleza que vive um grande momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Matheus Pereira, o William, João Marcelo, o Lucas Romero, todos aí pendurados. Outros também estão. Ninguém é para ser preservado. Vai todo mundo jogar. Os titulares vão jogar. Quem ficar no banco, se tiver que entrar, mesmo pendurado, vai entrar. E isso é o pedido para que encare o Fortaleza com muita seriedade. E a partir de terça-feira, aí sim, pensa no clássico diante da equipe do Atlético. O Zé Ivaldo está de volta. Ele entra na vaga do Vidialba. O Vidialba volta a ser uma opção no meio campo. E o Seabra tem o time praticamente definido. A não ser que aconteça aí alguma surpresa de última hora. Mas o Cruzeiro tem o Zé Ivaldo de volta na vaga do Vidialba. E o restante é o time que vem jogando. Com o Lucas Romero e com o Matheus Henrique, que voltaram a treinar nos últimos dias com bola. Estão liberados e prontos para este compromisso diante do Fortaleza. Então o Cruzeiro deve ter Cássio no gol, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. Marlon voltando a ser titular em sequência. Lucas Romero, Matheus Henrique Barreal, Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge. É o time provável do Cruzeiro para este duelo importantíssimo. O Cruzeiro pode entrar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, acompanha a delegação aqui no Espírito Santo. Estará nesta segunda-feira no Kleber Andrade. E o Cruzeiro tendo aí esse jogo como mandante, pagando um daqueles mandos que acabou aí a gestão Ronaldo fazendo a venda. E o Cruzeiro até tentou uma reviravolta na história, mas não foi possível. Então cumpre esse jogo no Kleber Andrade diante da equipe do Fortaleza. A partida do São Paulo, a gente já trouxe aquela informação. O Cruzeiro vai trabalhar para que esse jogo retorne ao Mineirão. Time concentrado para fazer uma grande partida e mesmo com um Fortaleza. Tendo desfalques importantes, o Cruzeiro sabe que vai ter muita dificuldade neste compromisso e precisa ser uma atuação de forma consciente, de muita entrega, para sair com os três pontos diante do bom time do Fortaleza. A bola rola às nove horas da noite, estádio Kleber Andrade. A partir das sete horas estaremos ao vivo com o nosso dia de jogo KTO. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Olá, torcedor do Cabuloso! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as novidades que surgem do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O Cruzeiro está planejando uma investida no centroavante Julián Quinones, do América do México. A diretoria do Clube Mineiro e os agentes do jogador colombiano já estão em negociações avançadas. Quinones, que representou a Colômbia na última Copa América realizada nos Estados Unidos, teve um desempenho notável, chegando à final do torneio. A excelente performance de Quinones no torneio chamou a atenção de diversos clubes, mas o Cruzeiro parece estar na frente na disputa pela contratação do atacante. A diretoria Celeste vê em Quinones uma peça-chave para reforçar o elenco e aumentar as chances de sucesso na temporada. As negociações continuam em ritmo acelerado, e a expectativa é que um acordo possa ser fechado em breve, trazendo mais um talento internacional para o futebol brasileiro. A chegada do colombiano seria um marco importante, refletindo a ambição do clube mineiro em voltar ao topo do futebol nacional e continental. Enquanto isso, a comissão técnica do Cruzeiro está preparando um plano de integração para o jogador, caso a transferência se concretize. O objetivo é garantir que Quinones se adapte rapidamente ao estilo de jogo da equipe e possa contribuir efetivamente desde o início. Com um currículo que inclui desempenhos impressionantes em competições de alto nível, Julián Quinones tem o potencial de se tornar um dos principais atacantes do futebol brasileiro, trazendo experiência e qualidade ao ataque do Cruzeiro. A expectativa é alta, e todos do clube trabalham para finalizar a negociação e dar boas-vindas ao novo reforço. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!